Essa coisa já saiu completamente do controle. O que o mundo está se tornando? As pessoas são divididas entre dois tipos. Não existe mais pessoas gentis, pessoas, não sei, arrogantes. Ou é alfa ou é beta. Poxa, na realidade, que fácil que é viver assim. Poxa, isso simplifica muita coisa. Sabe o que isso faz? Deixa a vida doce. Vou citar, inclusive, os nomes para vocês, tipo, velho, simplesmente se sentirem altamente culpados, velho. Você está na minha live e você realmente escreve beta... Você escreve beta-spurto, irmão. Você, você está na minha live, com a minha mina. Eu instando sedução, velho. E você me chama de beta-spurto. Bom, esse daqui, se você não sabe quem é esse mano daqui, ele era um dos maiores canais de coisa de alfa, né? Que falavam sobre esse universo. Pô, o cara é muito foda. Pô, que cara foda. O nome do canal é Alpha Spirit. Espírito alfa. Puxa. Aqui, ó. Pega assim, ó. Irmão, olha o que você está fazendo. É provavelmente a casa dos pais ainda, irmão. Eu pago essa parada aqui, irmão. Eu pago contas, tá ligado, velho? Eu ganho o Jim, brother. E você aqui falando de beta-spurto? Beta-spurto? Não, isso aqui não dá, bicho. Isso aqui é engraçado demais. Irmão, vai se fuder e tomar no seu cu? Eu estou simplesmente pássimo, velho. Puxa, ele ficou mal. Ele ficou mal pra caramba. Pô, isso aí partiu o coração dele. Não, é mancado. Isso daí, pô, o cara sabia que isso daí ia machucar. Ele pegou na ferida isso daí. Ficou falando, chamando de beta. Beta-spurto? Beta-spurto? Isso daí eu já acho mancado, não. Olha, isso é pra vocês, seu petinho, a cor, no filho de uma mãe. Chorando aqui na minha live, irmão. Irmão, olha esse shape aqui, irmão. O que você tem a dizer sobre beta-corro, irmão? Eu acredito que você não é, mano. Eu acredito que você não é, mano. Eu acredito que você não é, mano.